Fala galera, meus amigos de Taramissi, e dessa vez eu estou aqui gravando mais um vídeo de Mortal Kombat, sim, combatente nível 3, eu vou chegar ainda a 100 mil hoje, nessa temporada, vamos aqui na batalha rápida, e enfrentar esse cara aqui, é do único que eu lanço, mas daí eu sou um do soco de neve, o soco de neve não, flocos, flocos, lotos branca, lembrei agora, que é o melhor crã por enquanto, na hora que eu estou postando esse vídeo, é o melhor crã, estou postando quinta-feira de manhã, tá, 10 da manhã, vou já acordei cedo, que meu pai está acordado, normalmente eu acordo lá com as minhas, o que é isso? tomar muito cuidado com o poder da Sonic, que tira um mau dano, e o Dermark também, o que é isso? deve ter juntado para ver como eu quero poder, só ficar batendo aqui para enrolar para o Sub-Zero conseguir, o poder, caraca mano, é muito forte aqui o poder da Mark, espero que não morra antes de eu conseguir coisa suficiente para o meu poder, nem que ele ganhe o poder dele, maldito ai 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 tem um pouquinho, poquinho, pão o que? não, 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 não não ah que saco como ele! não toma também controlo, pensa mais o16 o poder sub-zero vou mostrar pra vocês não deu muito bem, demora demais né, mano terceira coisa, já fiz vários vou comprar o suporte aqui do o tirahill já tem o máximo desse negócio de espada ali, agora eu vou fazer, ficar mais forte a roupa dele já é grande fusão agora eu sei 6% de saúde a mais é mais 3 tem esses lábios eu sou boa aí, triborg, né eu já achei um trio deles que é o Sector, o Sarmus tudo de ouro, nível 8 e de novo achei esse coisa aqui parece que a Lotus Branca é inimiga do dragão, porque não é possível vocês não entendem o tanto de gente que eu já até que é dragão, é o clã que eu mais matei bati nas pessoas dele não sei porque 7% tem muito player a Lotus Branca é contra ele inimigo, mortal ou então sei lá, o jogo é com o Baton não sei não sei o que é que é o Sone, né 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 o Sone testing prepare Tá vendo? Vamos ver que os reptiles vão sair agora. Esperando os homenagens do reptile, porque pra mim ele não faz muita coisa aqui não. Sai, 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 sai. Não usa o poder em mim não. Não usa o poder. Não, não, não. Não, cara, não é possível. Eu apertei pra usar antes dele. Vamos instalar a lâmina. Eu queria que ele cortasse a sua cabeça. Saco, quando eu vou usar o meu poder em... Escarpão usa primeiro. Eu nem tinha energia, cara. Saco. Ainda já tá indo os pontos ali. O dragão, não é possível. Desconcentraram só um update que é muito forte. Tá, mas eu não quero lutar com o Xeners. Eu não quero lutar com o Sub-Zero. Eu quero que eu tenha um poder em mim. Eu já fiz ele, mas eu quero ver. Eu quero mostrar em mim. Também fazendo essa conta aqui. Que eu fiz pra finalizar, eu também vou tirar. Não, eu também não tinha mudado com o N-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O. Se eu jogar online aqui e talvez um dia vai sair. Se eu tiver mental conta, talvez um dia vai sair. Eu não conto, né? Duvido muito mais Porque tem muita gente joga o jogo Porque toda hora tem player Player que eu já encontrei Tipo, muito, muito Muito, muito Ai, esse flash Assim mais Ah, não é possível Não é possível assim não Como é que a senha dele? Hum, assim eu só Ah, do fim dele Ah Reptile não tem golpe Que é do fim Eu acho que tá batendo, batendo e não sai É a máquina Não faz isso não Você tem uma máquina ainda Você devia ter usado o jogo Porque era mais forte Ai que bosta Ai que bosta Mas eu pensei que eu ia perder Porque não tinha mais nenhum personagem Se eu usar os poderes eu ia perder Se eu usar os poderes eu ia ganhar Vamos lá Eu ia usar o poder primeiro Vamos ver a batalha Eu ia fazer o primeiro O Xiraiu O Xiraiu tá muito, muito forte 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 E eu ia ganhar Porque o cara Estou todo cansado Ou seja, vou ter que usar os outros Outro cara aqui Soldado aqui Que eu fiz uma fusão Eu fiz uma fusão pra ele Bela na verdade né Sauriano O Xiraiu O Xiraiu O Xiraiu O Xiraiu O Xiraiu Eu tenho 3 bronze 3 ouro e 3 prata Eu tenho 2 prata e 4 bronze Eu acho muito legal Eu acho muito legal Eu acho que Ele tem um golpe mais legal dos bronze Ele usa arma Aí ela dá 2 tiros Só que aí você tem que ficar apertando o Xiraiu É muito legal Vou usar no Xiraiu Tem que apertar Tirar 100% pra tirar dano pro caralho Ai 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 Eu senti a dor Centri a dor Eu não fui Essa areando Tem a pele muito feia Meu é O Xiraiu Não dei de certo né Que riso meu Vou tomar uma açRA aqui pra esse risco Assim sim Como drenas de poder? Me fala, como é que o meu poder foi drenado Se... Ah, não faz sentido nada aqui Ai, eu botei assim Ai, eu bati nele Olha esse golpe, mano Porque é impossível você desviar dele Toma na cara, seu monge Ensina um pouquinho, mãe, galera Eu senti no meu coração que eu ia perder Mas eu venci mesmo assim Vamos continuar 35 mil Fortes 35 mil É muito forte São mais ou menos Acho que umas 93, 92 batalhas Que eu já joguei online Pra conseguir 85 mil pontos E não é tanto tempo assim não Tipo, 92 a 93 3 minutos Ou seja, 1 hora e meia 1 hora e meia 3 minutos Perdi na minha vida Pra conseguir isso De contas Os combates duram em média de 1 minuto Os combates que as vezes tem Demoram demais Tem combate que eu Mais demorei pra ir Demorou 4 minutos 16 segundos 16 segundos Foi exageros O combate É que todo mundo tirava pouco dano E tinha muita vida Outro 0 E aí Me congelou Tira dano Sai aqui Batei pra tirar a rio Que eu não tirei dano nenhum 10 segundos Olha as pessoas aqui São dependentes Tem mais o que fazer Nossa Eu dei um golpe Sobreviver Deu outro E morreu Tem que tomar vacilador Botou bem pouquinho Pô, acho que tem que passar de nível Vou jogar mais uma aqui Nesse vídeo Aí eu finalizo o vídeo Escolha só a dificuldade Já escolhi Esse vídeo vai ser Passar lá 2,20 10,15 Por aí Tô gravando ele 10 horas Aqui Da manhã Sai Longe Sai Longe Tira Nesse Uma surra Aqui É o uísque A gente não morreu Ele cara quase me matou Vou estar aqui novamente Interessante 105% Que isso Muito dano Vou deixar o sauriano Pra matar esse monge Ah não Chama o Oni Não Quero Tá um monge Quero que o sauriano Mata seu monge Não quero usar o poder Quanto o Oni Ei Não preciso fazer muito aqui Porque ele já vai morrer Tão os tiros Eu gosto de pegar Os objetos Pensei né Agora o sobrevipo Dua pessoa A outra o sobrevipo Uma de pouquinho Ele ia morrer Não Só um pouquinho né Porque a pessoa Já ia morrer Nossa minha garganta Tá fogo hoje E vai acabando por aqui Dê se eu gostei Com o marxinho No face No twitter Sem monar Comenta aí Comenta aí Fui